Olá, eu me chamo Vanessa Guiar, sou terapeuta multidimensional e vibracional e estou extremamente contente e feliz por estar participando do Conaceb e agradeço imensamente o convite de estar aqui nesse evento tão lindo, nessa união de tantas luzes, tantos terapeutas, tanta energia forte, né? Obrigado do fundo do coração ao Conaceb. Então, eu senti um chamado muito forte desde que eu fui convidada, desde que eu recebi o convite em falar sobre chamado espiritual, até porque isso tem sido uma coisa bastante corriqueira nos meus atendimentos, tem sido algo bastante forte no meu desenvolvimento como terapeuta também e eu percebo muito que tem uma hora certa para que as coisas aconteçam e eu tenho absoluta certeza que não é por acaso que você está assistindo essa palestra, não é por acaso que você está acessando essas informações, porque nada é por acaso. Existe uma sincronicidade no universo que é maravilhosa, que é espetacular. Observar isso também é muito lindo. Quando vai chegando a hora certa do despertar espiritual da pessoa, é como o momento de uma rosa, que é um botão e começa a desabrochar. E lindamente ela desabrocha sem nada que atrapalhe, sem nada que atire dos eixos. De uma forma extremamente limpa, de uma forma pura, os canais vão se abrindo, as sensibilidades se abrem. E é lógico que isso acontece com quem está vibrando numa condição mais alta, numa condição de amor, buscando se entender, buscando esclarecer algumas coisas, buscando aprender. Às vezes, essa flor não desabrocha em uma sintonia tão elevada. E são momentos que podem trazer uma frequência mais densa para a pessoa, mas que olhando de fora e depois percebe que é uma das etapas desse desabrochar. Talvez uma pétala sair fora da sintonia, mas entrando nessa dança e saindo de uma forma espetacular. Que são as absorções de energia negativa, essa abertura para talvez sentir coisas que não são tão positivas. Essa é uma parte muito, muito forte desse chamado, desse despertar espiritual. Da mesma forma que tem a hora certa, e a gente entende que essa hora certa vem, e o universo começa a chamar, através de uma sensação, através de um sonho, através de uma sensibilidade, os amparadores trabalham. E trabalham lindamente. Nos levando à noite para estudos, nos sintonizando a nossa essência, criando aquela vontade de ler certo livro. Você passa na frente da vitrine de uma livraria e vê um livro, e não é por acaso, ele conta histórias que são exatamente aquilo que você precisava aprender naquele momento. Então, começa a se entender que tudo tem um momento exato, um momento certo para acontecer. Aí, esse chamado está acontecendo e você não está dando bola. Você percebe o livro lá, não compra, amanhã eu compro e não vai. Você sente uma vontade de falar quando uma pessoa te pede um conselho, vem um pacote de informações todo pronto. E você não diz nada. E guarda aquilo, fica inseguro, não, acho que eu vou aborrecer. Nesse momento, é como se você estivesse calando o seu canal, e saindo um pouquinho daquela sintonia do desabrochar. O que também não é algo ruim. É simplesmente uma forma, uma forma de encarar as coisas. E o que acontece? A vida vai estreitando esse chamado. Vai estreitando, vai estreitando, vai fazendo com que ele fique mais forte. Até que chega um dia que você encontra uma pessoa extremamente carregada, absorve toda a energia negativa. Chega em casa completamente mal, não consegue melhorar, não acorda no outro dia ruim ainda, tem sonhos agitados. E não começa a encontrar o porquê daquilo tudo, começa a se sentir angustiado na presença de algumas pessoas, depois passa, e começa a não entender o que acontece com você. Entra num processo de ansiedade, entra num processo de medo. E eu entendo isso de uma forma extremamente tranquila, como é um chamado, é um despertar, é um momento de olhar para dentro de si. Eu sempre entendo também que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E foi basicamente também a minha história. Eu venho de uma mediunidade bastante fora dos eixos. Recebi muitos chamados que não foram ouvidos, né? Acabei desenvolvendo um processo de síndrome do pânico. Que pra mim, me pareceu um contexto bastante espiritual. Como se fosse um virar de costas ao meu chamado. E misteriosamente, eu comecei a buscar um tratamento. Porque chegou num ponto em que eu disse, não dá mais, eu não posso mais viver essa angústia. Eu tinha muitas visões espirituais no momento em que eu entrava numa crise de ansiedade. E quando aquilo tudo foi acontecendo e que eu fui aceitando as coisas, assim, magnificamente tudo foi acontecendo. Eu comecei a ter sonhos com o Amparador, que se apresentou pra mim, como Johannes. E ele começou a me convidar a meditar. E eu não estava conseguindo me adequar. Eu ia em alguns centros, eu ia em alguns lugares. E eu não conseguia me adequar. Era como se eu saísse de lá pior do que chegasse. E comecei até a achar que o problema estava comigo. Que eu estava vibrando numa condição muito baixa. que não entendia o que aquilo tudo estava acontecendo. E quando esse Amparador se apresentou a mim, eu não tinha outro caminho se não acreditar. E comecei a experimentar o que ele dizia. Sempre acontecia no período entre sono. Eu entrava num processo de sono, mas ainda não estava em sono profundo e ele se manifestava. E eu comecei a dar muita, muita bola pra tudo que estava acontecendo. Ele me convidou no primeiro dia a praticar uma meditação no dia seguinte. E eu nunca tinha ouvido falar disso. E no dia seguinte eu me sentei no meio da sala e falei, vou fazer do meu jeito. Eu sabia que tinha que ser sentada. Busquei uma respiração profunda e fui indo pela intuição. E de repente um mundo maravilhoso se apresentou na minha frente. Um mundo fantástico. Esse Amparador começou a me mostrar coisas, começou a me mostrar pontos da minha alma que precisavam de cura. E eu comecei a dar muita bola pra aquilo. Muita, muita. Porque fazia tudo muito sentido. E eu me senti extremamente bem depois que acabavam aquelas meditações. E comecei a me entregar a esses processos de cura. E na noite seguinte eu tinha sonhos de novo. E ele me levava a passear em alguns lugares. Eles me mostravam coisas da espiritualidade que... Que... Na verdade aquilo era só uma informação. Eu tinha lido bastante antes, mas eu ainda não tinha experimentado. E me permiti. Me permiti a viver aquela experiência. E misteriosamente, naquela primeira semana, eu já não tive nenhuma crise de ansiedade. Nenhuma. 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 Eu comecei a não absorver mais tanta energia negativa. Eu trabalhava num lugar que era bastante pesado. Com pessoas bastante pesadas. Era um lugar onde eu tinha muita dificuldade. Eu me sentia aborrecida. E ainda assim eu ia trabalhar depois daquelas experiências e me sentia bem. Não me sentia atacada. Eu tinha a sensação que até as pessoas me tratavam de uma forma diferente. Como se a minha vibração alterasse todo o contexto físico da minha vida. E entendendo é assim mesmo que funciona. A porta sempre abre pelo lado de dentro. Sempre, sempre abre pelo lado de dentro. E um mundo fantástico se apresentou pra mim. Eu comecei a ter uma sede de estudo. Uma sede, uma sede. Uma vontade de estudar, de aprender, de me jogar. Até uma certa ansiedade. Dando alguns passos maiores que a perna. Comprando livros. Me jogando experiências. E fui conhecendo mestres. Conheci primeiro uma. E tive uma experiência espetacular com o arcanjo Melchizedek. E eu também não conhecia essa tríade. Não conhecia esse arcanjo. Não sabia nada sobre aquilo. E comecei a ter muita vontade de saber quem ele era. O que que estava acontecendo. Comecei a entender sobre as elevações que ele fazia no nosso campo à quinta dimensão. Comecei a praticar aquilo. E de repente conheci outra mestra. Que me fez conhecer o mundo da cura interdimensional. A Fabi, querida. Que está aqui nesse congresso também. E nesse momento muita coisa se desvendou. Muita coisa, muita coisa. Eu simplesmente comecei a encarrilhar a minha sensibilidade. De entender o porquê que eu sentia tantas coisas. Às vezes eu tinha até vergonha de compartilhar tantas coisas no grupo. Porque a minha sede de aprendizado era tão grande. Tão grande que parecia uma ansiedade. Parecia até algo exagerado. Mas era real aquilo. E dentro desse sentimento de despertar, de conectar com essa energia de luz. De me sentir melhor, de conhecer esse mundo. Relembrar coisas. Porque na verdade a gente só está relembrando. Eu tinha uma ânsia de querer ajudar as pessoas. Eu tinha uma vontade de ajudar as pessoas. Uma vontade, uma vontade de sair falando pra todo mundo. Como era maravilhoso meditar. Como era maravilhoso se entregar à energia de luz. A me elevar à quinta dimensão. A curar as densidades. Entender a energia do amor. Como era bom a amorosidade. Como era bom aquilo tudo. E eu sentia assim uma força que eu queria mudar o mundo. Gente, mais uma queda, né? Porque a gente não pode ajudar quem não está preparado. A gente pode ajudar sempre enviando uma luz. Enviando uma oração. Enviando uma frequência. Mas é muito comum no despertar espiritual. A gente ter tanta vontade de querer mudar todo mundo. Querer falar com as pessoas. E acaba se tornando até chato, né? Mas eu percebo que é uma vontade de expansão de energia. E também uma imaturidade, né? Falar com as pessoas. Querer contar. E tem pessoas que não estão naquele momento. E um grande aprendizado que me veio. E que eu também gosto sempre de falar. É que a gente não pode ajudar quem não pede ajuda. A gente não pode ajudar quem não está preparado. Até porque você acaba invadindo um processo. Fale aquilo que te vem na boca. Aquilo que te vem no coração. No momento em que uma pessoa te pede um conselho. Se conecta mais com essa essência do amor. Porque os nossos amparadores, os nossos mentores falam demais com a gente. Falam demais. No momento em que as pessoas vêm falar. Sempre lembre que nada é por acaso. Do mesmo jeito que muitas pessoas são boca de Deus pra nós. A gente pode ser boca de Deus pra muitas pessoas. E talvez entrar na sincronia do universo. Deixar que as coisas aconteçam naturalmente é muito melhor do que querer tocar em feridas que não estão preparadas pra cura. E tem mais uma coisa que também fez parte do meu processo. Que eu percebo que é vital. É a energia da nossa própria cura. Então quando a gente começa a entender a espiritualidade. Receber mensagens. Ter processos e vivências com os mestres. A gente começa a achar muito forte. Só que é aí que vem o nosso maior despertar. Que é liberar as nossas densidades. A gente começa a perceber que a gente é bastante imperfeito. Que tem muitas mágoas. Tem muitos processos que precisam ir embora. E na verdade você entra numa corrente assim. Meu Deus do céu. Eu comecei agora a me sentir tão bem, tão forte. E agora eu tô me sentindo mal de novo. O que que tá me acontecendo? E a sensação que dá é que essa energia não combina mais com a gente. Não combina mais com aquela vibração toda. Com aquela luz toda. Mas é claro. Quanto mais luz, mais sombra. E quando a sombra vem. A gente não quer que ela fique mais. Porque a luz é tão maravilhosa. É tão escrito aquele momento. Que você não consegue mais ficar confortável com energias ruins. E é aí que entra a majestade. A sincronia. A parte mais perfeita desse plano de Deus. Que é a hora em que a gente começa a nos libertar. Então eu percebo sempre que viver um processo de humildade. E também de olhar pra dentro de si. É extremamente vital pra qualquer processo. Porque todo mundo tem algo que precisa curar. E talvez a gente fique a existência toda da Terra curando coisas. Estamos curando crenças que a gente traz até de vidas passadas. De carmas familiares e ancestrais. De frequências que foram passadas dos medos dos nossos pais. E tudo isso fica muito forte e ancorado em nós. E quando a gente começa a viver, vivenciar e perceber que essa cura só depende de nós. Parece que o processo está muito longe. Está muito distante. Mas eu percebo que isso é como uma cebola. Camada a camada. Quando a gente encontra uma... Tira uma camada, encontra outra camada. E encontra outra, encontra outra. E isso faz parte da perfeição. Eu não acredito que... Que você precise se sentir mal por estar liberando cargas. Por estar deixando fluir. Porque isso faz parte de todo o processo de limpeza. Quando a luz entra na nossa alma. Quando a gente começa essa comunicação com o mundo espiritual, com a luz. O denso, a sombra dentro da gente também precisa ser reajustada. E isso faz parte de um equilíbrio. A sombra e a luz. E o mais importante de tudo. Não é que você tenha que fazer um mega esforço. Que você precisa se curar. Que você é imperfeito. Que isso é muito ruim. Porque o processo principal é a observação. Quando você se observa triste. Quando você se observa invejoso. Quando você se observa rancoroso. Quando você observa o tanto de coisa que guarda no coração. O quanto de coisa que não precisa. A ofensa da pessoa que você fica remoendo ano a ano. O quanto essas cargas que você carrega. Você simplesmente observa isso. Se permite ver que você tem coisas. Tem densidade. Tem sombras. É a hora em que você abre a porta para que isso vá embora. É a hora em que você abre a porta para que a luz entre. Que os processos comecem a acontecer. Que os mestres consigam agir. E esse campo vibratório começa a se elevar cada vez mais. Liberando. Observando. Na nossa existência. Há simplesmente duas energias apenas. O amor e o medo. E quando o medo está imperando. O amor não entra. Quando o amor está no comando. O medo não entra. E a gente faz essa escolha todos os segundos do dia. Todos os momentos. A gente escolhe o amor e o medo. Em cada pessoa que cruza o nosso caminho. Em cada experiência no trabalho. Em cada decisão que a gente toma. A gente decide entre o amor e o medo. Até quando a gente abre os olhos de manhã. E resolve olhar a chuva. E interpretar ela como uma coisa ruim. Ou uma coisa boa. A gente escolhe o amor e o medo. Todos os segundos do dia. Então quando o amor. Está no comando. O medo. Não tem vez. Quando o medo está no comando. O amor está lá. Encolhidinho. Então observar também. Isso é muito importante. A gente está vivendo uma sociedade. Que carrega a gente muito, muito intensamente para o medo. Em telejornal mesmo. Se você observar as notícias. Desde o contexto econômico. Até no contexto social. Na violência. A conexão com o medo é muito forte. Muito, muito forte. A conversa do elevador. É uma frequência de medo. Nossa, está vendo o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo no nosso mundo. Sempre essas conversas superficiais. A gente tem que se precaver de coisas. E assim por diante. É uma frequência de medo muito forte. E na verdade. A gente não foi ensinado a vibrar o amor todo tempo. Mas eu acho que é um bom momento de a gente conseguir aprender isso. Então em certos momentos a gente simplesmente vibra coletivamente no medo. Mas que tal começar a observar isso? Começar a observar. Sabe? Começar a perceber as coisas. Perceber a sua vibração. Perceber a conversa. Jogada fora às vezes, né? Tentar levar algo melhor. Não virar o chato do amor. Mas de repente levar outra frequência de... Nossa, que chuva chata, né? Nossa, mas a chuva é tão boa porque traz abundância, né? Lava, traz riqueza para a lavoura, por exemplo. Um exemplo só. Tem sempre um lado bom para tudo. Tem sempre um lado bom. Tem sempre um lado do amor para qualquer história. Começar a vibrar no amor também nas nossas decisões, no nosso dia a dia. E quando você estiver numa cilada, num momento em que você não sabe como agir, não sabe como vibrar. Toca a mão no coração, assim, profundamente. Fecha os olhos. Faz uma respiração profunda. Sintoniza com o coração e pergunta. O que o amor faria? Você recebe a resposta na hora. É incrível isso. É incrível. Porque o coração é a maior conexão com Deus. Se você quiser ter um telefone direto com o Criador, com o Divino, só se sintoniza com esse batimento, com essa energia do coração. Leva a respiração para dentro. Tira o mental do comando um pouco e pergunta. O que o amor faria? A resposta vem na hora. Vem com arrepio, com uma coisa gostosa. E você pode fazer esse exercício até para pequenas coisas. Para uma decisão de uma casa que você está se mudando, você pode perguntar sobre uma decisão de trabalho. Você pode perguntar sobre como agir com certa pessoa, que talvez seja difícil para você. O que o amor faria? A resposta sempre é espetacular. E o que acontece? Quando a gente começa a entender isso, entrar nessa sincronia, entrar nessas respostas, o universo começa a te responder com mais e mais frequências. Porque esse bem-estar, essa felicidade, simplesmente é redobrada em mil em respostas do universo. E mais e mais pessoas entram em sintonia com você. Você começa a se conectar com pessoas que estão assim também. Você começa a conhecer pessoas que estão vibrando nessa condição. Quando você começa a entrar na sincronia do seu destino, quando você começa a entender as respostas da vida. Olhar para até as coisas difíceis para você, como um aprendizado. Quando você se percebe numa escola, olha, eu estou passando por uma situação com uma pessoa lá do meu trabalho que me irrita muito. Começa a perceber o porquê que essa pessoa te irrita. O que ela desperta, que sentimento ela desperta em você. Porque na verdade, todo mundo, todas as situações, tudo que gira em torno da gente, não é o outro. É você. Qual sentimento você está emanando? O que dentro de você essa pessoa está despertando? E na verdade não é a pessoa. Então, quando você começa a perceber que sentimento é esse, e perceber que está só na tua mão, recalibrar essa energia, aprender com ela, olhar para essa pessoa com um olhar diferente, você começa a perceber que não está fora o problema. Está aqui dentro. E mais e mais situações vão aparecendo. E mais coisas vão acontecendo. E você vai entrando numa sintonia com o universo espetacular. Essa é a energia do amor. Essa é a energia da cura. Essa é a energia de sintonia com os nossos mentores. Então, quando você fala de chamado espiritual, eu não consigo te falar apenas sobre um exercício de conexão com o mentor. Eu não consigo te falar só como um desenvolvimento do lado sensitivo, se não falar do amor. Se não te falar da sincronia com o teu eu. Desse olhar, dessa consciência maior de você para você e do que tu está fazendo aqui nesse planeta. O que você está fazendo nessa família? O que você está fazendo no teu trabalho? O que você está fazendo nesse relacionamento que está tão difícil para você? Começa a observar o que esse relacionamento está te contando. Começa a observar o que essas histórias difíceis estão te contando. E esse olhar maior para essas histórias fazem com que você comece a se moldar, a se perceber. E você vai perceber que acontece uma mágica tão grande quando você muda a postura numa situação difícil. A situação deixa de ser difícil. Não adianta você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, fulano, você tem que mudar. Não, você está fazendo tudo errado. Você tem que mudar. Você tem que ser diferente. Você tem que ser... Se a pessoa não está naquele momento. Mas é muito mais importante você perceber que sentimento dentro de você está gerando. E nesse momento você consegue transformar qualquer relação. Vou dar um exemplo. Você tem dificuldade com seu marido. Seu marido faz coisas que te irritam. Você tem um jeito, ele tem outro. E de repente isso tudo fica muito grande. Tá. Você falou já mil vezes para o seu marido não fazer daquele jeito. Você já falou mil vezes para o seu marido não te irritar. Não falar coisas com aquele tipo de voz, com aquele tipo de forma. E não resolveu. Experimente observar o porquê que você está ficando irritado. Que sentimento é esse que vem dentro de você. Experencie esse sentimento. Deixa que ele te conte essa história. Assim, toca o coração e pergunta. Por que eu estou sentindo isso? Por que essa irritação vem? Se conecta com o coração. Se conecta... Conta tudo. Conta tudo para você. E você vai perceber que de repente aquela irritação é um sentimento de invasão. É algum sentimento que está sendo criado por você. Resolva esse sentimento dentro de você. Experencie essa informação. Experencie esse sentimento. Encare ele de frente. Sem essa aura de querer ser o bonzinho. De ser a melhor pessoa do mundo. De... Ah, porque eu tenho informação. Eu sou maravilhoso. Todo mundo está vivendo o mesmo processo. É mentira se alguém falar para você que não está vivendo. Que tem uma vida maravilhosa. Que está cheio de informação. Eu não. Eu sou maravilhoso. Comigo nada dá errado. Porque todo mundo está vivendo a mesma história. Todo mundo tem algo para experienciar. Por isso que a gente está aqui. Nesse momento. Nesse planeta. Todo mundo junto. Trocando energia. Ou ajudando o outro. Então, experencie isso. E você vai perceber que quando você começar a conseguir se resolver dentro desse sentimento com o seu marido. Você vai perceber que na verdade não é o seu marido. Mas é você com o seu sentimento. A dificuldade de agir. De trazer as emoções. De conviver com essas emoções. E naturalmente você vai mudar a sua postura. E mudando a sua postura. O seu marido também vai mudar. Isso não é só uma vibração. Mas a gente não pode esperar ter as mesmas respostas. Tendo as mesmas atitudes. Se você quiser ter uma resposta nova. Se você quiser ter uma resolução de um problema. Acha diferente. Observe o que está acontecendo com você. Porque é a melhor parte de tudo. E eu vou falar uma coisa. Que eu acho fantástico. E que eu tenho observado em muitas pessoas. É que quando a pessoa começa a observar. Que está na mão dela. E que ela faz um processo de cura. Uma vez só. Que ela enfrenta aquilo. Que ela se observa. Que ela muda a atitude. Ela se sente forte. 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 Maravilhoso. E começa a levar a vida de uma forma mais tranquila. Isso fez parte do nosso processo. Eu entendo que. A sombra vem à tona. Não é por algo ruim. Mas é por algo muito bom. Então. Não é gerar milhões de frequências. De luta contra aquilo. É observação. É observar o sentimento. Observar o que está acontecendo dentro de você. E vamos lembrar que no contexto geral. Todos nós aqui na Terra vivemos numa teia. A gente é todo mundo conectadinho. Todo mundo conectado. A gente é conectado no nosso bairro. Na nossa cidade. No nosso país. Como se fosse uma grande teia entrelaçada. Um exemplo legal disso. É aquela situação que. Você acorda de manhã. Lembrou de um amigo que não falava e não pensava nesse amigo há muito tempo. Uma hora depois o amigo liga ou manda uma mensagem. O que é isso gente? Essa conexão. É essa teia que nos liga. A gente entra no canal da pessoa. Porque ela pensou na gente. Ela emanou aquela frequência para você. Você recebeu aquela frequência. Perceba como isso é maravilhoso. Agora. Falando disso. Quando você começa a viver essa transformação. Essa ancoragem de amor. Essa ancoragem de luz. Você começa a vibrar essa transformação interna. Você começa a vibrar isso também nessa teia. E você começa a fazer um mundo melhor. É tão amplo você dizer. Que parte de você fazer um mundo melhor. Mas parte sim. Quando a gente se percebe conectado. Parte de cada um de nós. No nosso processo individual. Fazer sim um mundo melhor. Olhar as coisas de uma forma diferente. Olhar para si de uma forma diferente. Ter respeito. Pelo momento em que você está vivendo. Parar de jogar as coisas. Varrer para baixo do tapete. E começar só vendo outros erros. Uma coisa muito interessante. É que a gente vê muito no outro. O defeito. É muito fácil. É muito, muito fácil ver o defeito no outro. Mas é difícil encarar que esse defeito. Que você está vendo no outro. Na verdade é o que você tem dentro de você. Porque nada, nada, nada do que você observe na vida. Vai deixar de passar pelo seu crivo interior. Nada do que você observa ou interprete. Não nade no teu lodo. Ou na tua água limpa. Então, o que você carrega dentro de ti. O que você tem emocionalmente. É a interpretação que você tem no mundo. Os nossos olhos só nos contam o que a gente tem dentro da gente. Então, observe também como você está interpretando as pessoas. Observe também como você está interpretando o mundo. Observe como você está vendo seu filho, sua mãe. Observe de que forma você está julgando as coisas. Porque esse julgamento nada mais é daquilo que você tem dentro de você. Então, gente. A auto-observação é o caminho mais lindo. Mais fantástico para tudo. Espero ter trazido uma mensagem que toque o coração de vocês. Isso fez parte também do meu processo. Faz ainda. Porque em muitos momentos a gente precisa recalibrar. Quanto mais a gente sobe a escada, mais degrais a gente encontra ainda. E isso faz parte desse contexto evolutivo. E eu acho que antes de a gente apontar o dedo para as pessoas. Ou se sentir o desperto. É muito mais importante a gente entrar nessa teia de luz. Entrar nessa energia de amor. Nessa conexão com o divino. Entrar nessa sintonia de luz com o universo. Mandar a frequência de crescimento para a nossa teia. E consequentemente ajudar quem nos pede ajuda. Entendendo que às vezes uma informação pequena pode transformar a vida de uma pessoa. Às vezes uma coisinha que você escutou ontem lá no Conacebe. Amanhã vai fazer totalmente sentido para alguém. E como grandes enviados da luz a gente vai levando uma mensagem. Uma forma de luz para cada pessoa. De forma respeitosa. De forma conectada. Entrando em sintonia sempre com a nossa essência sagrada. Entendendo sempre que o processo maior é a gente. A porta só abre para o lado de dentro. A chave só abre pelo lado de dentro. Então o único botão em que a gente pode apertar é o nosso mesmo. A gente não pode apertar o botão do outro e querer interferir no processo evolutivo do outro. E até a palavra dita às vezes é dita e não ouvida. Então lembrem. Tudo tem uma hora certa. Tudo tem um momento certo. Você não está aqui por acaso também. Você não está nesse congresso ouvindo tudo isso. Sentindo essas energias por acaso. Entre nessa sintonia com o teu interior. Pratique exercícios de respiração. Buscando respostas através do coração. Buscando os seus amparadores. Buscando essa energia de luz que está aqui para nos ajudar. E eu tenho absoluta certeza que você vai entrando nessa corrente que eu também entrei. E que eu tenho visto tantas pessoas entrarem. Essa energia de luz. Essa energia maravilhosa que está chegando aqui no nosso planeta. Tem tanta coisa ruim acontecendo, né? Tem tanta, tanta coisa ruim acontecendo. Tanto desamor no nosso mundo. Que tal a gente parar de olhar para o desamor e começar a focar no amor? Aonde há desamor e enviar energia? Eu não posso fazer nada pelo que aconteceu lá na França. Mas eu posso mandar uma bola de luz para essa experiência. Uma bola de luz de amor. Mandar o meu melhor para isso. Imaginar que os meus mestres agem no coração de cada uma dessas pessoas que está vibrando nessa condição de medo. Nesses ataques, nesse desamor. Eu dou só esse exemplo, mas há desamor por todo lugar. Então, aonde há desamor, que sejamos o amor, que sejamos a luz, que sejamos algo diferente. Quando a gente começar a vibrar diferente do que está acontecendo, você vai começar a entrar no processo da teia do amor. E também transformar as coisas. E não ache que você faz pouco, que você é uma pessoa só, que o que é ruim está muito mais forte do que é bom. Porque uma energia de luz, ela tem dez vezes mais força do que qualquer energia de sombra. Faça a sua parte. Deixe Deus falar através do seu coração. Se conecte com o divino que está aqui dentro de você. Vibrando em cada célula do seu corpo. Deixe o divino te contar. Sinta essa energia de luz. Sinta esse amor de Deus por você. Deixe que Ele te conte o teu caminho. Deixe que Ele te conte que caminho você deve seguir. E que todas as bênçãos sejam derramadas sobre você que está ouvindo essa palestra. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente por estar aqui. Por estar conseguindo levar essa energia de amor, essa energia de luz para os corações. Levar um pouquinho também do que me aconteceu, da minha história. E que o Conaceb seja luz para muita gente. Porque tem tanta gente linda falando aqui nesse congresso. Tem tanta luz ancorada aqui. Divulgue esse congresso. Leve essa energia para as pessoas. Seja a boca de Deus através também dessa energia gratuita online aí que está acontecendo. Que isso possa se expandir e dominar essa teia da nossa humanidade. Que mais e mais pessoas possam receber essas mensagens de luz. Obrigado por me ouvir. Obrigado, Conaceb. E que Arcanjo Miguel possa derramar todas as bênçãos sobre você agora. Namastê. Obrigado.